Toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica pintou, quem foi, vai, vai Toda vez que você sai, o mundo se distrai Oh baby, I love your madness It's so incredibly beautiful Oi, hey lindas e lindas, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vlog Gente, essa aqui é a continuação do vídeo anterior Que é o vlog da praia, o vlog de férias, né meu Quando eu estava em São Sebastião, essa aqui é a parte 2 Então eu espero que vocês gostem E é isso, aproveitem Gente, estamos aqui no Centrim de novo Hoje é só eu e a Laís mesmo, meus pais dela Tem até um show ali, negócio de escola de samba Não é escola de samba, mas tipo, a música atrapalha A gente não consegue nem pote ler o parquinho de novo Porque a gente passou mal Vocês viram, né, ontem Peraí, tem uma outra música Poxa Nossa, que susto, mano Ai, calma Ela é atropelada, enfim A gente vai comprar uma tornazeleira Pra não show ao vivo ali Hoje aqui é taktá a cidade, já Tá só no pique É, quinta-feira, né Amanhã deve ser lotada aqui A gente vai comprar uma tornazeleira Então vamos filmar Gente, hoje a gente não só saiu Porque a gente não aumentava mais com isso Pois é E eu quero comer açaí também Por isso também Nunca vi isso no combo Que a gente pediu não ter suco de laranja incluído É, tipo, comer uma coca, né Fazer o quê? Eu queria suco Também A gente ia gole A gente ia comer uma batata E muita coca batata Calma aí, para Gente, vocês vão soltar o cirílio Não solta no meu pé, não solta o grito Não solta o cirílio Calma, ajuda Vamos, vamos, vamos Vem, lisa, vem Vem correndo Ah, não solta o grito Tá foca Bom dia, gente Bom dia, boa tarde, né Uma hora da tarde O bolinho a gente acordou muito tarde A gente foi dormir quase quatro horas da manhã A gente foi dormir quase cinco É, é verdade Foi umas quatro horas A gente subiu umas três Mas até a gente dormir A gente tem que fazer umas cinco A gente tá com fome É, o almoço tá quase pronto E aqui, vinte minutos E a gente pegou um bolinho Chocou Porque a fome não aguenta Pois é E o pessoal tá na praia Tem uma galera aqui Mas eu tô na praia E a gente nem foi pra praia ainda É É isso Um bolinho 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 Não sei se a gente fala pra vocês, né Mas ontem A gente foi lá no centrinho, né A gente, tipo, tinha Tava um negócio de show Acho que eu expliquei A gente falou Não, eu sei, mas tipo Aí Olho do Ele saiu E aí vai ter sábado amanhã No caso Vai ter Vitor Clay A gente, tipo Aquele canta Ô sol Ele canta moreno Eu conheço duas músicas dele Mas é que eu sei cantar mesmo É sol Mas a gente vai ver o dentinho Não sei Porque acho que é de graça Mas precisa ter uma mumbuca lá Mas enfim É isso Oi gente, tudo bom? Tô com esse biquíni hoje Não tô pelada não, tá? Mas enfim Eu vim gravar no celular aqui pra vocês Porque eu não carreguei minha câmera E tô gravando no celular Eu tô com cara de sono Porque eu acordei agora Calaí São 1h30 da tarde A gente cortou agora E é isso Eu tô muito cansada ainda Morrendo de sono A gente vai dormir 4 horas da manhã E é isso A gente vai ver se o stand-up tá ali de novo A gente faz os 4 dias que a gente tá entrando A gente vai achar se o stand-up Não tá mais aqui o cara E eu quero chamar pra vocês Cara, mas não dá Nossa, meu cabelo parece que clareou aqui Tudo bom Parece que tá muito mais claro Enfim E... Olha a minha carta de sono Pois é E é isso Tô com esse biquíni Tô com esse shortinho Tô com o biquíni por baixo, né? E é isso, gente Olha a minha braquinha de ontem Tá até esmagando meu supeito aqui Galera, esqueci de falar Mas a gente tá aqui na praia agora E isso como se estivesse tremendo muito Eu tô com o celular E a gente tá indo na praia sem data Porque hoje eles vieram Graças a Deus Depois de 4 dias Tentando ir no negócio Eles vieram E eu comprei duas cangas Porque a Luna, né? Ela comeu a minha canga Minha cachorra E... Era a canga que eu tinha E aí eu trouxe da minha mãe As cangas dela Que ele vai falar pra mim Eu comprei duas E ela está querendo um short É uma saia, um short Gente, é uma saia que todo mundo sabe qual que é Mas aí não tá sabendo qual que é É tipo uma saia de renda, assim Tipo, ela tem um short dentro, entendeu? Tipo, um short dentro É curto É Aí, olha, a gente vai achar E a gente vai lá sem dar pra perguntar quanto tempo Porque o Dudu, a Lívia, as cangas dela Agora lá Só que a gente vai ver quanto tempo vai demorar mais ou menos Pra gente depois voltar aqui Que é uma hora, eu acho E pra reservar também, né? Quando a gente vem E eles vão, tipo, vai alguém na frente, né? Então é isso Meu Deus, finalmente Gente, eu nem acredito que eles estão aqui Enrolei bem? Enrolei bem? Negócio é o seguinte Vamos lá Do nosso jeito, hein? Vem com o pai Mãozinha pra cima Mãozinha pra cima Eu quero mãozinha pra cima E vamos na contagem regressiva Pro Dito Vai arrebentar a boca do balão Vamos no cinco Quatro Três Dois Um Ao vivo Dito Gol Cadê o honra? Cadê o honra? É com vocês? É com vocês E toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica afetou Quem foi afetou Vai, vai, vai Toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica afetou Quem foi? Vai, vai, vai São Sebastião Vai, vim lá, cima Vamos juntos Faz barulho Seja bem Seja bem O seu brilho É o meu abril Meu abril É com vocês E toda vez que você sai E toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica afetou Quem foi afetou Quem foi, vai, vai Toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica afetou Quem fica afetou Quem foi, vai, vai Toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica afetou Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai Onde você está É onde eu queria estar agora Onde é o céu do meu lugar Se for na rola de eu não vá embora Onde você está Onde é o céu do meu lugar Se for na rola de eu não vá embora Quem sabe canta essa daqui Ei amor Sei que tá tão difícil pra falar de amor Porque lá fora é tanto de mim rancor Diz Eu preciso muito te falar Ei amor, eu tô contigo independente do caô Cê sabe que aonde você for eu vou Já passou da hora da gente se encontrar Hoje eu sei que paro Tentando me envolver, desaluei Eu sei que o que deu Não vou me despedir porque dói Não vou brigar pra ficar Quero estar contigo e sentindo Cê sabe que só Cabe o que não cabe na defesa Cabe o meu amor Cabe em três vidas inteiras Cabe uma penteadeira Cabe nós dois Cabe até o meu amor Essa é a última oração Pra salvar seu coração Coração não é tão simples quanto pensa Nele cabe o que não cabe na dispensa Cabe o meu amor Cabe em três vidas inteiras Sei que já não estamos mais como antes Sei que novamente a gente vai se encontrar Somos dois amores Vai terminar Vamos de frente Dois amores são perfeitos Muito obrigado Cada um com seus efeitos Dois amores ainda podem se encontrar Estar escrito Natureza perto de pessoas do bem Perto de coisas boas aqui Muito obrigado pelo carinho Tenho a certeza que a nossa energia A melhor dela Estará com vocês nessa noite Muito obrigado de coração Essa próxima música É uma homenagem mais que merecida Uma das maiores bandas que o nosso país já teve Por favor Quem souber cantar É o mais alto que puder Diz aí então Minha mente nem sempre tão lúcida Fete me deu a voz Minha mente nem sempre tão lúcida Fez ela se afastar Mas ela Volta Me perdoe mas essa é dedicada a todas as morenas Ela riu do meu cabelo sem me conhecer Eu que sou um cara esperto já coletou Eu que era da morena com sorriso e lindo do olho azul Começando a estar com outro sem me perceber Sofri esse talvez seja melhor que dizer Do lado da zona oeste Ela é menina da zona sul Menina mulher que timida atitude De quem sabe o que quer Mesmo que o tempo mude Ela é sol, é verão É tudo é minha canção Que alega o meu coração Diz Morena Me entreten com o seu jeito de olhar Parar no seu tempo só pra lembrar Daquela cena que eu tirava tua saia E você beijava minha boca Me entreten com o seu jeito de olhar Parar no seu tempo só pra lembrar Daquela cena que eu tirava tua saia E você beijava minha boca Morena Morena Me entreten com o seu jeito de olhar Parar no seu tempo só pra lembrar Daquela cena que eu tirava tua saia E você beijava minha boca Me entreten com o seu jeito de olhar Parar no seu tempo só pra lembrar Daquela cena que eu tirava tua saia E você beijava minha boca Melhor ainda é você batendo palma junto Beleza? Tchau 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 Geral Geral Galera lá da esquerda Na direita Do centro aqui A palma da mão Botei Botei Eu vou deixar com você Exato Morena Me entreten com o seu jeito de olhar Parar no seu tempo só pra lembrar Daquela cena que eu tirava tua saia E você beijava minha boca Me entreten com o seu jeito de olhar Parar no seu tempo só pra lembrar Daquela cena que eu tirava tua saia Sai sem eu dizer Eu amei te ver 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 Os corações, os corações Vou voltar pro Eu amei te ver Eu amei É com você Eu amei te ver 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 Eu amei ver você Que só é esse Eu amei te ver Eu amei te ver Nosso galã de cinema Por favor Antes de anunciar o nome desse cara aqui Eu gostaria de agradecer a todos os pais que trouxeram as crianças aí pra assistir nosso show Tamo junto meu galinho Tudo tá aí na garupa aí nas costas do teu pai tamo junto Eu vi ali a galera aqui embaixo também, muito obrigado Obrigado aos pais por trazerem as crianças Saibam que essa é a maior pureza que tem no nosso coração Ae, lá no fundo também Melisa Muito barulho para na bateria Gabriel Sirico Todo mundo com as luzes para cima ae Segura lá E mentaliza que tudo vai dar certo Tudo vai ficar bem E 2019 vai ser o maior ano das nossas vidas Muito obrigado pelo carinho O mesmo céu que chove é o mesmo céu que faz O sol Tu vai alcançar as estrelas E muito obrigado São Sebastião Por serem as estrelas mais lindas que eu já vi A gente ama vocês, muito obrigado A gente ama vocês, muito obrigado Todo mundo com a mão pra cima ae Todo mundo com a mão pra cima ae Essa é a maior possibility A gente ama você se aponta a grande Eu já vi baía Nossa senhora que eu já vi Com você vivo dias intensos, tortos e direitos Quando paro pra reparar, é pra pular Menina bonita quando eu toquei na tua mão Na tua mão Na tua mão Na tua mão E aí, vamos lá E aí, elas estavam aí no meio de vocês e agora estão aqui Aí, beleza, beleza, beleza Beleza, 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 beleza Ó, vamos aqui pro centro, aqui Elas representam vocês, beleza? Então agora a gente tá bem pertinho Geral, vamos começar baixando E geral vai pular Todo mundo segue os nossos passos Do começo até o final, beleza? Vamos sair do chão, hein? Sai, adrenalizou o meu coração Menina bonita quando eu toquei na tua mão Adrenalizou o meu coração Menina bonita Menina bonita quando eu toquei na tua mão Adrenalizou o meu coração Seu filho Seu filho é meu amigo Meu amigo Meu amigo Quem fica, quem fica, ficou Diz Quem foi, vai, vai Toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai Quem quiser tirar a cabeceta É verão, beleza Eu tirei de verdade Tira a cabeceta Começa a mandar comigo É o final Seu filho na palma da mão Na palma da mão Aê Gira, gira, gira E agora canta junto Todo mundo canta junto E toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Depois, vai, vai Toda vez que você sai O mundo se distrai Se já tinha um agora Com o legião da noite é fora Depois, vai, vai, vai Depois, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai Quem foi, vai, vai Quem foi, vai, vai Quem foi Muito obrigado, senhor Silêncio A gente vai lá Me dá pra direita Bate o meu Vamos lá Vamos lá Escrita pra direita Vamos lá Vamos lá Vamos lá Muito obrigado A gente vai lá A gente vai lá A gente vai lá A gente vai lá Gente, tô com a câmera agora Porque eu preciso esclarecer Sobre o show Que é muito bom A gente vai lá E fazer uma pipoca Cozinheira da Madrugs E é a segunda parte de pipoca Obrigada Brigadeira Tô zoando Dando fome Exclusivamente com o Tim Martins Essa imagem Cadê? Enfim Gente, somos do show Porque tá muito barulho Obviamente Mas foi muito bom Né, Dudu Que gostou do show Só porque tinha muito barulho? O quê? Só porque tinha muito barulho? Não Falando, mano Eu vi que tá muito barulho Que não dá pra fazer Tipo, gente Tô no show Entendeu? Só por isso? É, ué Não entendi É, só mas tá bom A gente ficou bem lá no meio Tipo, perto da grade Lá no meio? Tipo, lá no meio Para Eu tô confundindo A gente tava tipo Na parte ali da frente Que tem perto da grade Só que tava muita gente Muito buruca Começou a encher E Seu pai tava fazendo pipoca? Tá Enfim, foi muito bom É isso Vou deixar os vídeos Pra vocês aí verem Que eu filmei Pelo meu celular E Falou Falou Eu falo Alguma coisa Esqueci agora E ele é muito legal, gente Ele é muito fofinho Ele cantou muito covers Também Muitos covers, assim Eu amo as músicas dele Ele canta demais Ele canta demais Eu me apaixonei Chonei também Alguém encostou nele? Quase encostamos nele Foi tipo, por pouco Mas tinha uma galera empurrando E roubando meu chinelo Então É sério Tinha uma menina que pisou no meu chinelo Eu não tava conseguindo tirar É, tava roubando meu chinelo De Gorda Anatomy aqui E Aí a gente não conseguiu Encostar Mas eu tirei uma fotinho Muito perto Vou deixar aqui pra vocês A fotinho, viu? Mas foi muito bom, cara Muito bom mesmo Sai suada Sai pingando Mas Não valeu a pena Exatamente Eles ficaram mais pra lá Tipo, a gente ficou bem no meio da muvuca mesmo Eles ficaram mais pra trás Porque a gente é meio louca A gente ficou na muvuca Mãe não morre, tá? Depois desse vídeo Minha mãe odeia muvuca Mas é isso Foi muito bom E foi de graça o show Não falei, mas foi de graça E a gente ficou na frente Foi muito legal Uhul Pipoca Ah, roubou ele é pipoca Tá boa aí, pipoca? Tá Patrocina nóis É a Yoki, não é? É a Yoki É a Miri da Yoki Patrocina nóis, Yoki Cool Laís, pipoca Tá sem sal Sujo Pra variar Bom dia, gente Hoje é o último dia aqui, domingo E, gente, eu e a Laís estão impactadas naquele show, mano Gente, eu não consigo já dar cena aquele cara ali na frente Gente, são as duas mais lindas A gente vai falar isso pra todo mundo Aquela Deve falar isso pra todo mundo É Vou sentar aqui Eu tô com preguiça Vou sentar aqui A gente acordou agora, são acho que uma hora agora Uma e nove É Eu tô com grande preguiça, cara, hoje E Eu falei ontem do show e tal Mas eu falei mais ou menos Porque eu tava ali embaixo Mas A Laís foi o primeiro show dela Tipo, ela amou, assim, real E, cara, eu falo pra vocês Eu já fui em vários shows Eu já fui em Shawn Mendes Eu já fui no Justin Bieber Tipo Só que eu fiquei muito longe, cara Em todos os shows eu paguei mó caro E fiquei longe pra caramba Do Justin, cara Eu fiquei muito longe Eu fiquei com a minha mãe Eu tinha uns 11 anos, né Porque eu fui Tipo, ela não queria ficar na muvuca Né, na pista Ah, eu vi na música do show E aí A gente ficou muito pra trás E não enxerguei nada, gente Não enxerguei nem Na cabeça do Justin Enxerguei, entendeu E, tipo E dá pra ficar na frente Porque a gente chegou muito cedo no show E a gente não ficou E nessa vez a gente chegou muito cedo E a gente pegou o lugar bem na frente E encheu Não Aí a sua mãe Não vai encher isso aqui, não A gente achou que não ia ter ninguém no show Encheu pra caramba Vejo nos stories dele Acho que não vai ter mais Quando esse vídeo tá pro ar, mas Enfim Vou colocar a foto aqui Dos stories dele Tá, no meio de ser um voca Mas eu tava pra frente É... E eu falei pra ela Que eu fui em vários shows, gente Mas esse foi um Acho que o melhor show que eu já fui Não sei se foi a questão De eu estar mais perto E conseguir enxergar ele Tipo, real, assim É, ou se a questão Porque ele é muito legal Cara, eu me apaixonei Assim, real Ele é muito legal Ele é fofo Ele é legal Ele é animado Bom, gente Estamos na praia Gente, eu tô trabalhando Porque tem banana e disco Onde quer andar E... É isso Tá Céu azulzinho Gente, felizmente acabou a viagem Acabou o show de Vitor Clay Não é mesmo? Gente, a viagem foi top Eu me diverti muito Foi muito bom Ficar naquela praia Aquela praia é linda Maravilhosa A casa é top O pessoal é top E... Gente, ficar com a Laís Com a família dela Foi demais Me diverti muito Foi uma experiência muito legal E... Nossa, foi muito legal Gente, de verdade Fiquei feliz de poder compartilhar isso com vocês E... Gente, sobre o show de Vitor Clay A maioria do vlog foi sobre isso Porque foi o que a gente Tipo, mais teve vídeo pra fazer Que nos últimos dias eu tava Tipo, aproveitando mais Então... Eu nem gravei tanto O meu celular Mas enfim A gente aproveitou bastante E o show, gente Foi muito top Gente, juro Eu fui no show A gente foi assim Vamos sim Porque a gente queria fazer alguma coisa E a gente gostava da música do sol A gente gostava da música morena também Enfim A gente falou Vamos, vamos, bora A gente conheceu literalmente duas músicas A gente foi no show conhecendo duas músicas Mas a gente saiu de lá conhecendo o álbum inteiro Porque agora eu tô viciada Virei fã Eu, a gente ficou muito apaixonada, cara Porque o Vitor é uma pessoa tão Nossa, não sei, gente Ele é uma pessoa tão iluminada assim Não sei Aquele show, gente Eu saí Nossa, foi muito top Deixa eu explicar Como eu saí daquele show Ele é muito legal Ele é simpático Ele conversa com a galera Ele... Ele anima demais Ele animou geral lá, gente Sério Ele animou muito E a galera, tipo Que nem conhecia ele também Tipo, ia lá pra ver Assim, sabe E eu já gostava de duas músicas dele Agora eu gosto Do trabalho inteiro dele Eu tô viciada Escuto o álbum inteiro dele Já sei as músicas de trás pra frente Assim, eu tô muito apaixonada Ele é muito legal Ele falou umas palavras tão boas lá no show Tipo, aquela parte que ele falou É... Não sei se você viram das lanternas lá Que a gente acendeu as lanternas no celular Eu tenho uma parte que eu não gravei, né Dele falando Porque eu fiquei tão assim Meu Deus Enfim Nossa, gente Foi muito legal Sério Se tiveram oportunidade um dia no show dele Vão Porque é sensacional Ele é uma pessoa sensacional Uma pessoa super humilde E animada Como eu falei Iluminada demais Você vai no show dele Você sente a vibe incrível Que é daquele show E... Nossa, gente Fiquei apaixonada Virei fã, Victor Real Virei fã Porque, nossa Ele é muito top, gente Sério Vocês não estão me aguentando mais Ouvindo falar de Victor Clay Porque realmente Ele é uma pessoa Que me conquistou Assim, do jeito dele E como eu trato os fãs E tudo mais Ai, gente Fiquei apaixonada Enfim Espero que vocês tenham gostado E não esquece de deixar seu like Se inscrever no canal ainda E Victor Clay Se eu tivesse assistido esse vídeo Ah, tá, né Mentira, tá não Mas, enfim, né Mas é isso Então me segue nas redes sociais Se inscreve no canal Se não é inscrito E nos vemos nos próximos vídeos Beijão E até mais Tchau